Então, Tiagão, você, a galera que está assistindo a gente, não sabe, né? Mas você conversou um pouco sobre isso com a gente, nos bastidores, quando a gente falou sobre isso no primeiro teste que a gente fez da live, né? Que você está no berço do American Bunny, né? Nos Estados Unidos e tudo mais. E tudo que você encontrou aí foi completamente diferente do que você imaginava, não é isso? Sim. O que que acontece? Aqui eu estou no norte dos Estados Unidos, não é onde é muito o foco da criação, até por conta do clima, que é muito frio, mas os American Bullies que eu vi aqui não se comparam com a nossa criação, não. Não se comparam. Eu não estou querendo, assim, ter uma visão saudosista do Brasil ou de valorizar. É uma questão técnica, não se comparam. Agora, nós temos uns estáfis muito bonitos, eles gostam muito. E Budog aqui é fraco, né, doutor? Budog francês é muito fraco. Eles gostam muito do Boston Perrier, que é daqui, né? Eles adoram Boston Perrier. Então, e assim, a preferência deles são cães pastores. Eles têm muitos cães pastores e labradores, golden retrievers, que é mais adaptável ao clima. E aqui todos os cachorros ficam em casa, todos os cães ficam em casa. Aqui não existe cão fora de casa, você não vê. É incrível. É estranho para a gente, né? Entendi. E outra coisa, Tiago, você comentou com a gente nos bastidores que você tinha comentado com relação... Você fez uma conversão, acho que essa conversão é bacana você fazer para o pessoal ter uma noção de como as coisas funcionam aí, né? Que às vezes as pessoas ficam do lado de cá vendo, vislumbrando uma coisa fantástica em alguns momentos e outros não. Mas eu lembro que você fez uma conversão de filhote versus ração. Eu lembro, isso me marcou bastante. Faz de novo essa conversão para a gente aí. Olha isso, Mariana. Olha isso. A gente tem que ir para lá, hein, Mariana? Eu cheguei. Um pouco antes de eu parar com a criação, eu parei, para, vim para cá, eu tinha em média 40 cães no meu plantel. 40 cães com filhotes que sempre tinham, já teve vez de ter 100 cães. Eu gastava em média um saco por dia. E assim, em baixa. Mais ou menos um a dois sacos por dia. O que acontece? Aí um saco aí, vamos pegar aí na faixa de 150, 160 reais. Com o mercado de hoje, você vende um cachorro vendendo bem a 3 mil reais. Você não está conseguindo atingir muito mais do que isso. Ou seja, você compra 20 sacos de Premier aí com a venda de um cachorro. Aqui, eu procurei o valor de ração. Uma ração aqui que é a melhor, a top. Equivalente a... Vamos pôr aí. Equivalente a uma Premier, uma Royal, uma ração de qualidade aí no Brasil. Você paga em torno de 35 dólares no pacote. E um cachorro aqui, vendendo meio que no mercado negro. Nada de canil top. Você vende aqui um American Bulley na faixa de 3.500 dólares. Um filhote de budogue francês, 2.500 dólares. Ou seja, você compra 100 sacos de ração com a venda de um filhote. Então, você entende por que um criador aqui, ele pode manter um plantel pequeno, de excelência, pagar veterinário, porque o custo de manutenção da criação é baixíssimo. Muito baixo, se comparado. Mesmo você pagando veterinário. Eu estava falando agora há pouco tempo. Você pega, vai pagar uma vacina aqui. Beleza, é 300 dólares. Uma vacina junto com uma consulta. Mas se você levar em consideração o valor que você tem de custeio da criação, não é caro. Não é caro. Compensa, né? Então, assim, compensa. E você pode manter um plantel pequeno, que é um dos grandes problemas dos criadores no Brasil. A gente vai acabando tendo que aumentar o plantel no anseio de manter os pontos, de manter a criação, trazer resultado. Aí você aumenta a produção. Quando você aumenta a produção, você chega a boletos astronômicos de 5 mil reais de ração, e mais 5 mil de veterinário para quem mantém uma criação digna e como tem que ser feito. Exatamente. Eu, por exemplo, tinha um custo médio operacional de 10 mil reais aí. Era uma coisa maluca. Então, você não quer deixar a qualidade cair, mas para manter uma estrutura dessa e competir com o mercado sujo, que eu digo que é quem faz a toque de caixa, é difícil. Não é choradeira de criador. Não, eu estou falando de quem já criou há 17 anos e vivenciou várias fases. A fase do auge da criação e a fase da popularização da criação. E eu sempre me propus o seguinte, no mal ou na fase boa, eu não caio nível. Então, você sofre. Sim, isso é importante, né? Pessoal. Mas, com certeza. Então, assim, já deu para ver que a diferença é grande, né? Então, realmente é importante a gente ouvir um pouquinho esse relato, né? E até para que a gente possa comparar e bacana você estar aí. E com tudo isso, você ainda elogia a criação aqui no Brasil, no sentido do nível dos cães que você viu até o momento versus nível dos cães que você via aqui no Brasil, né? É, e eu vi aqui cães de criadores profissionais. E aí, eu vi aqui.